A vaca acabou de anunciar aí, deve ser ele, né? Não, não sei o que está anunciando esse troço aqui, né? Não sei o nome disso aqui, não. O JQ é do pé da serra. O JQ é do pé da serra. O JQ é do pé da serra. Tchau, tchau. 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 Tchau.